Quase em toda casa, existe um membro querido da família, um dos fiéis companheiros, canino ou felino. E é importante estar atento aos cuidados básicos com a saúde e alimentação do seu pet. Ver a qualidade da pelagem do animal, verificar a questão de ectoparasitas. O banho é essencial também para controle de queda de pelo, porque o animal solta muito pelo. Aqui é feita a escovação do animal, então é basicamente para isso, manutenção da unha, o shampoo também é adequado para animais. Em casa costumam andar com shampoo de gente ou sabonete e isso interfere um pouco com o pH da pele do animal, tira a proteção da pele do animal. Então em pet shop é um tratamento mais específico de acordo com a raça do seu animal e com a pelagem do seu animal. A alimentação caseira até pode ser fornecida aos animais, só que tem que ter muito cuidado. Tem que ser feita por um nutricionista veterinário, que ele vai calcular todos os nutrientes que o animal precisa. Se eu fornecer do jeito que eu quero, fornecer o que eu como, por exemplo, eu vou causar uma deficiência nutricional no meu animal. Então o que a gente indica? São alimentos, rações comerciais que são completas, que daí eu posso garantir que eu não vou causar nenhum problema nutricional no meu animal, desde que a ração seja de qualidade, rações prêmios, super prêmios. Então para alimentação caseira a gente tem que ter bastante cuidado, porque senão a gente acaba deixando nosso animalzinho doente. As vacinas conservam a saúde deles e os exercícios mantêm com uma vida mais alegre e sem estresse. A vacinação é a única forma que a gente tem de prevenir que o nosso animalzinho fica doente. A vacinação do governo é a vacinação contra a raiva, ela pode ser feita em animais acima de 90 dias. Antes disso não pode e a vacinação que a gente faz aqui no PET são as virais. Ela protege contra imensas doenças, parvovírus, que é aquela diarreia com sangue, sinomose, que é uma doença viral que causa sinal neurológico, leptospirose, coronavírus. Então assim, ela protege contra muitas doenças. Claro que existem várias marcas, a gente sempre opta por fazer a importada, porque tem uma qualidade superior. E a única forma de prevenir que o seu PET fica doente. Então sim, ela é muito importante e ela deve ser feita. A primeira vacinação, ela deve ser iniciada com 45 dias. Após esse período a gente pode fazer a de raiva e a de pneumonia, que protege contra aquela doença chamada tosse dos canis. Gastar energia, principalmente algumas raças são bem agitadas. Brincar mais, levar para passear, está sempre em interação. Porque hoje o nosso dia é muito corrido, 27 casas cedo, volta à noite e não dá muita atenção para eles. Então eles precisam gastar a energia deles. Tem brinquedos, a gente tem disponíveis aqui alguns brinquedos, para poder gastar esse tempo deles e para não deixá-los se sentirem tão sozinhos. Obrigado. 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 Obrigado.